Abertura Tempo Chuvoso em Manaus, mas estou assistindo pelo Facebook, manda um alô pra mim, um abraço Anderson, daqui a pouco eu mando mais, tá bom? Porque tem muita informação como essa aqui, ó, nós estamos aqui tentando ajudar a polícia, meu povo, a procurar o detento Glaucinildo Gomes da Silva, né, além de ser presidiário, além de ser ex-presidiário fugitivo, a nome feio, meu preto, olha aí Ele tem 27 anos e fugiu na tarde desta última terça-feira, quando trabalhava na obra na área externa do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde estava preso A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária abriu uma sindicância interna para apurar a falha na segurança por parte da empresa de cogestão, que é a Em Brasil Serviços Qualquer informação você deve entrar em contato pelo 992-97-3068 Minha gente, eu não consigo entender, né, como que o camarada consegue fugir Se ele estava trabalhando na parte externa, tinha que ter gente vigiando Como que o camarada consegue fugir? Vai dizer o que? Que o pessoal que estava lá vigiando estava no WhatsApp? Hã? Vai dizer que o pessoal que estava lá vigiando estava vendo o Facebook? Pelo amor de Deus, minha gente Os caras são detentos Se eles estão ali é porque alguma coisa de errado eles fizeram É porque eles não são bobos nem nada São bobos nem nada Mas aí vale ressaltar também Nem todo mundo que está trabalhando Nem todo mundo que está ali fazendo um trabalho para diminuir sua pena Quer mudar de vida Porque se o caboclo quisesse mudar de vida Não teria fugido Vai diminuir a pena Quer ser uma pessoa direita Vai trabalhar para diminuir sua pena Agora vai aumentar Sinto muito lhe dizer isso Sinto muito lhe dizer isso Glau... Simildo É até difícil falar o nome do cara, né? Vem pra cá comigo Vem pra cá, meu povo Agora deixa eu te contar essa história Você lembra daquele homicídio lá? Na verdade, daquele feminicídio que aconteceu Em que encontraram uma mulher Onde o meu diretor? Eu esqueci o nome do bairro Lá no Lírio do Vale Encontraram ela sem as partes debaixo da sua roupa E ali toda cheia de golpes Que acabaram tirando a vida dela Pois é, meu povo Não era o ex-companheiro dela Ontem a Bárbara Mitoso Trouxe aquelas informações E era o pedreiro que estava trabalhando na casa dela Agora você vê a reportagem completa Aqui na tela, Dona Mira O pedreiro Antônio Augusto de Oliveira Fernandes De 44 anos Foi preso na comunidade Taué No município de Manacapuru Região Metropolitana de Manaus Ele é suspeito de matar a golpes de machado e faca Luísa dos Santos Silva De 46 anos O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã do último domingo Na ocasião, o corpo da empresária Foi encontrado no piso superior da casa Pela filha de apenas 8 anos de idade Ele era pedreiro da vítima Ele não tinha um relacionamento Segundo nós apuramos Ele não tinha um relacionamento com ela Ele Ela já estava Percebendo que ele estava tentando assediá-lo E com isso ela dispensou o trabalho dele Após ela ter dispensado o trabalho dele Ele aborrecido com isso Foi a casa da vítima E praticou esse bárbaro crime De acordo com a polícia Antônio retirou o HD das câmeras de segurança Com o intuito de não ser reconhecido E ainda roubou algumas roupas Que Luísa revendia Isso porque ele disse que não queria ficar no prejuízo Foi um crime muito bárbaro e muito cruel E depois tirou a roupa dessa vítima Deixou com a parte de baixo nua E ainda jogou o material Que ele diz que é usado para reboco Sica Rejunte E jogou nas partes íntimas dessa vítima E também no rosto dela Antônio foi preso Em cumprimento de mandado de prisão temporária Mas o delegado deve representar junto à justiça Uma conversão para a prisão preventiva Mundo Isso é um covarde Isso é um animal Enche a tela aí, Gisele Para o povo todo ver Cavalo Como é que o camarada Faz uma coisa dessa? Sabe qual foi o possível motivo? Porque dizendo ele Que ela não tinha pago a semana dele de serviços Isso é motivo para tirar a vida de uma pessoa Isso é motivo para matar amachadadas a pessoa Tirar as roupas íntimas da mulher E jogar um material O material que pode ser utilizado justamente Para inibir o crime de abuso sexual Que ele cometeu na mulher também A mulher ainda está passando por exames de conjunção carnal Para saber se ela foi abusada Foi estuprada antes de morrer Ou foi estuprada depois que morreu Porque tem gente doente que faz isso Você acha que não? Tem gente doente Esse camarada já é doente Pela forma como ele cometeu esse crime Nós falamos aqui No dia em que recebemos a notícia dessa situação O impacto para uma criança de 8 anos de idade Encontrar sua mãe jogada Em véspera de Natal não, meu diretor Ainda está longe o Natal Mas próximo das festas de fim de ano Imagina o impacto E como é que não está a cabeça dessa criança de 8 anos de idade De repente chegar em um local da casa E ver sua mãe Morta Sem as roupas de baixo Ensanguentada Com material Para trabalho Ali, né? De rejunte Esse negócio todo Todo pelo corpo Pelo amor de Deus, gente Que Deus tenha misericórdia de você, meu querido Porque o capeta está alegre E está doido para te abraçar Isso não se faz Vem para cá para a tela Porque tem um WhatsApp O povo todo hoje está assistindo o programa na mira Moro no São José dos Campos Na rua Amazonino Mendes Eu quero relatar sobre os traficantes daqui da rua E não aguentamos mais Todo final de semana matam um Não respeito as crianças Andam armados na rua E ficam ameaçando jovens no campo Queremos mais policiamento nessa área Por favor As vizinhanças são todas ameaçadas Coloca aí, levanta mais Levanta mais As vizinhanças são todas ameaçadas Para sair do bairro São José Mais uma denúncia do São José Gente, espera aí Eu vou tentar entrar em contato Com meu querido amigo Comandante lá do CP Aleste Meu amigo Clademy Que faz um belíssimo trabalho A gente sabe que Infelizmente O São José é muito grande Então quando o trabalho está sendo feito em uma área A outra área Fica ali sem cobertura Mas não é questão Não é falta de competência Eu quero alertar você Não é falta de competência Tá certo? É falta de efetivo Infelizmente Manaus hoje O Amazonas hoje Sofre com falta de efetivo Mas a gente espera que isso possa mudar E a sua ocorrência Você que mandou Pode ter certeza Que a gente vai repassar Tá certo? Para as autoridades E vamos conseguir reverter essa situação Tá bom? Ó Agora eu vou conversar com você Aí telespectador Chega a época de final de ano Né? Tem a tal da black fraud Né? Por que não é black fraud? Tem muita black fraud aí O camarada diz que Ah, diminuiu o preço Tu vai tirar lá o selinho lá Do preço É o mesmo preço É o mesmo valor Às vezes é até mais alto Né? Aí o que acontece? Você fica doido pra comprar Só que aí você não tem crédito na praça, Barbosa Você não tem crédito na praça E como é que você faz, Batinho? Empresta, né? Empresta o cartão de crédito da mãe, da tia Do amigo, da avó Não sei de quem Aí disse Ah, eu vou pagar pra você Só que quando o caboclo não paga Como é que fica a sua situação? Quase que não sei Como é que fica a sua situação? Fica no preju, né? Agora eu vou mostrar pra você Que costuma emprestar o seu cartão de crédito E nunca foi aí, né? Enganado Olha o perigo que você corre Coloca na tela Um objeto retangular que mede pouco menos de 9 centímetros Há quem diga que seja o salvador da pátria Outros acham que ele é um grande pesadelo É o cartão de crédito Ele tem se feito presente nas carteiras da maioria das pessoas Principalmente por causa das facilidades É muito comum entre os consumidores que possuem cartão de crédito Fazerem compras para amigos, familiares Em um ato extremamente arriscado Principalmente nessa época do ano Em que eles são seduzidos pelas famosas promoções Até aí tudo bem O problema se agrava quando aquele familiar ou amigo Deixa de repassar o dinheiro da compra Dona, e a senhora possui cartão de crédito, não é? Agora em algum momento a senhora já emprestou seu cartão de crédito Pra alguém comprar nele? Já E aí, o que que deu? Levei pino, né? A senhora sofreu pino? Levei pino pra limpar meu nome e tive que pagar, né? Eu tive que arcar, né? Com as consequências Pra aprender também Nunca mais emprestar o nome da gente pra ninguém, né? Mas não é só nas lojas físicas Que o consumidor pode cair no prejuízo Com a adequação e facilidades para se comprar via internet Muitas pessoas têm se deixado enganar Mas infelizmente os fraudadores, os telionatários Migraram pra esse canal Então o conselho e a lição que fica é que Se as grandes oportunidades estão lá E você tem vontade de conhecer A compra online, a compra pela rede social A compra pelos aplicativos de comércio eletrônico Tem que ter um cuidado redobrado Então é bom redobrar a atenção para não ficar no prejuízo Se você, por acaso, passar por isso Fica ligado no que fazer Comércio eletrônico tem que ter um cuidado redobrado No sentido de não ser vítima de golpe E são dicas simples Como não ter o hábito de fazer compra Ou acessar dados do seu cartão de crédito Num computador público Num malanhouse Que quando você for comprar alguma coisa Em um computador que é público Aberto pra qualquer pessoa Que você tenha o hábito de emitir o boleto Pra pagar numa agência bancária E não usar os dados do seu cartão Então que você dê preferência Pro seu computador particular Ou de algum conhecido Que você dê preferência pra algum site Recomendado por algum amigo Ou algum terceiro que já conhece E pelos grandes sites de grandes empresas Que tem lastro Endereço físico E CNPJ pra amanhã você demandar Agora Boas compras Compras com muito cuidado Agora Gesiel volta aqui pra mim O nome do delegado por favor Deixa eu consertar aqui Ao vivo Tá certo? Eu acho que o pessoal olhou as fotos dele no Instagram E disse rapaz que paizão né E colocaram Eduardo Paizão Mas o delegado da delegacia especializada No consumidor Aos cuidados com o consumidor É o nome Eduardo Paixão Nosso querido delegado Que prestou ali E deu uma atenção enorme Pra nosso equipe de apontagem Fazer essa matéria Coloca aí Coloca aí Gesiel Agora o nome aqui pra aparecer Não é Eduardo Paizão É Eduardo Paixão Minha gente Paixão Tá certo? Paixão Paixão é coisa boa Se apaixonar né Baixinho Coisa boa Vem cá Baixão Coisa boa é se apaixonar Eduardo Paixão Agora vem pra cá comigo meu povo Vamos falar de coisa séria Olha só o quão perigoso Está o bairro do Nova Cidade Nós recebemos um vídeo De câmera de segurança De uma lanchonete Lá no bairro Que foi assaltada Por uma dupla Perceba aí na situação Olha só como é que está as imagens aí Mostra o momento exato Em que chega aí uma dupla É uma dupla Esse primeiro que você está vendo aí Na bancada É o camarada que vai sacar a arma Aquele ali é o parceiro dele Que vai falar alguma coisa No ouvido dele Talvez seja Seja usado pelo capeta E assalte esse lugar Pode ser isso Não sei Aí ele disse Ó vou ficar lá fora te esperando O caboclo pega Saca a arma Vai lá Né Nas pessoas que estão no local Pede celular Pede dinheiro Aí volta de novo No caixa ali Com a mulher Né Antes ele pega ali O celular de outras pessoas Que estão no local também E aponta a arma Para quem está no caixa Pedindo dinheiro Veja só que lá fora Lá ó Está o compasso dele Vendo o local Né Para ver se tem chegando Está chegando polícia Está chegando alguém Fica só de 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 campana ali Só esperando Né Alguém chegar ali Para ele avisar Aí a dupla pega Leva tudo E vai embora Está aí a cara Desse caboclo aí Se você conhece Essa dupla aí Entre em contato Pela polícia Ou Para o número da polícia Para o disco de denúncia Está certo? Vamos tirar de circulação Essa galera aí Ou Eu espero um encontro Muito maravilhoso Deles com a ROCAM E que eles possam Apontar arma Para um O policial da ROCAM Porque o encontro deles Não vai ser mais Na delegacia Não vai ser mais Com os amigos detentos Vai ser Direto com o capeta Está certo? Eu espero muito Por esse encontro Está certo? Eu espero muito Minha gente Eu não concordo com isso Não concordo com o camarada Vim apontar arma Na cara do comerciante Na cara do microempreendedor Na cara de quem está Abrindo seu negócio Isso para mim É uma coisa que eu não aceito Eu não aceito Mas Tem gente dizendo por aí Que é só um camarada Que assalta celular Assalta uma lanchonete Eu não vou nem dizer quem é Está certo? Senão meu diretor Vai ficar chateado A seguir O mototaxista É Rapaz Vem cá, machinho O mototaxista É Baurado Oh meu povo Está brincando Meu povo O meu diretor Fica O mototaxista Foi baleado Lá na zona leste De Manaus Meu povo Daqui a pouco Eu trago para você Essa informação Não sai daí O mototaxista